Faça só, Ele continua sentado no trono Esteja em um momento bom ou num momento difícil Ele continua sentado sobre o trono Será que você pode agir as suas mãos neste momento? E dizer, Senhor, não importam as minhas circunstâncias Eu vou te adorar nessa noite Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou Porque Tu és digno da minha oração Aleluia Aleluia Vamos cantar aí Eu não preciso transformar Me traz em pães para afrolar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Eu não preciso ver Enquilar Tão pior com nossa linha Pelo prazer de conquistar Tão pra seus riquezas Como no deserto isso vai Por isso, desistindo estou Que a minha força se esgotar Com a minha força se esgotar Com o Teu anjo Tão pior com nossa linha Tão pior com nossa linha Tão pior com nossa linha Tem prazo prazer de conquistar Tem prazo prazer de conquistar Esse deserto tem prazo Ele tem prazo pra acabar O Senhor O Senhor é a questão de você E o Senhor é a verdade Esse deserto vai chegar ao fim Então você pode se alegrar Se alegrar Se alegrar Ele está cuidando Aleluia Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar O Senhor Então eu preciso transformar Tão pior com nossa linha Pelo prazer de conquistar Tão prazo Tão prazo E que será O Senhor E o Senhor O deserto isso vai Perdoe Por isso, desistindo estou Enquanto a minha força se esgotar O teu mais o mais O meu mais o mais Falti isso, Tinha Chegando o ar E o brilho Você está aqui Você tem Não tem Eu me lembro Eu não acho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei As desatais O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Este deserto Chegará O Senhor 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 Amém. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de ti.